Agora que a vontade era muito grande dos dois lados, já faz um bom tempo, todo mundo sabe disso, né? Eu nunca escondi e a torcida do esporte sempre mostrou respeito, admiração pela minha luta, pela minha entrega, pela minha dedicação, pela minha paixão por aquilo que eu faço. Eu acho que a gente se identifica por isso, porque a torcida do esporte é muito apaixonada pelo clube, pela instituição e eu estou muito feliz de poder vir participar agora de fato da família esporte e poder trabalhar no esporte. Vejo num bom momento, maduro, desejei muito vir trabalhar no esporte, apareceu oportunidade e eu acabei vindo, correndo quando eles me ligaram. Eu gosto de pressão, cara. Eu gosto, eu gosto, eu acho que é assim que se vive o futebol e clube de massa como esporte. É uma pressão natural, normal e eu quero transformar ela num apoio. Então eu convoco o torcedor do esporte para viver momentos felizes, positivos e aí se as coisas não funcionarem, se a gente não conseguir ganhar o jogo, aí vai ter a vaia, vai ter a pressão. Mas eu tenho certeza que o que o mais o torcedor do esporte quer é aplaudir, gritar com a gente, se abraçar, cantar ou casar e no fim comemorar a nossa volta para a Serie A. E aí aproveito para convocar os torcedores, para o nosso torcedor realmente vir com coração para o estádio, apoiar, curtir a ilha. A vida passa muito rápido, gente. Eu já estou com 50 anos e a gente tem que saber aproveitar. O futebol também é entretenimento. Hoje talvez um estádio de futebol seja o espaço mais democrático no Brasil. Você pode vir aqui xingar, falar. Nada melhor que uma ilha cheia e com um torcedor engajado também no projeto do sócio-torcedor. Hoje, se eu não me engano, nós estamos com 8 mil sócios. O esporte pode muito mais. E as reuniões foram muito boas com o Augusto, com o Jorge, com a comissão técnica. Então eu estou bem satisfeito daquilo que está acontecendo, daquilo que a gente está projetando. E agora é trabalhar para concretizar. Mas é um grande desafio, uma grande oportunidade também, colocar o esporte de volta na primeira divisão. Vamos começar a trabalhar uma estruturação nova da equipe, aproveitando muitas coisas boas que aqui tinham. E tinha muita coisa boa aqui. Um grupo muito guerreiro, muito dedicado, muito profissional. Que está engajado também nesse processo de retomada do esporte. A corrida está aberta. Agora vamos ver qual é o jogador que vai se adaptar melhor à nossa ideia de jogo. Obviamente que nesse primeiro momento nós temos que ter calma. Mas já vamos colocar algumas ideias assim, algumas alterações de função, de posicionamento. E o papel do treinador é fazer uma parte coletiva forte que facilite a produção dos jogadores. E que potencialize a qualidade deles. E que potencialize a qualidade deles. Esporte! 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 Foi uma semana com o dia de dia. Obrigado. Tudo de bom, meu irmão. Não é fácil, mas é que nunca se deram com o que saiu. Obrigado. Eu sou, meu irmão. Vai dar tudo certo. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Então eu convoco o torcedor do esporte para curtir, vir à ilha com a sua família, com seu pai, com seu irmão, com seu filho, com seu tio. Porque é isso que fica. E a gente vive de momentos. A vida é feita de momentos. Então eu peço que o torcedor do esporte crie essa atmosfera, nos dê esse crédito, que nós vamos brigar junto, cara. Nós não podemos prometer, nós vamos fazer o acesso. Mas nós vamos prometer muita luta, muita entrega e que nós vamos brigar demais por isso.